Mestre da pastoral é muito importante, e primeiro, é um desejo do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. E aí, para todos os seus povos, raças, línguas em nosso mundo, o nosso ex-bispo não deseja outra coisa, senão que ela funcione, que haja integração nele dentro dessa sociedade miscigenada que é a nossa. E a celebração de hoje foi um sinal que realmente, saindo de todo mundo alegre, e que nós mexemos no coração das pessoas, porque assim Deus quer se adaptar às pessoas do jeito que elas são, e daí partir para a prática do bem, passando por esse mundo, fazendo o bem. Seus e os senhores gostaram lá? Sim. A pediça do nome, claro, a pediça do nome, a assessora do Senhor, o nome do Brasil.